Há relatos inúmeros e eu não gosto de falar de ninguém, cada um trabalha da sua forma. Eu fiz o agenciamento da FIFA, sou empresário FIFA na Europa e trabalho no mundo todo, porque cada um faz o curso e o teste da FIFA e eu já estou desde 2010, desde 2001 como agente, são muitos anos, mas sempre trabalhei, antes mesmo de me tornar agente FIFA, sempre trabalhei ajudando profissionais, colegas, ex-colegas, ou enfim, a ter oportunidades no futebol pela relação que eu tenho com os treinadores e com os presidentes. Conheço inúmeras personalidades no mundo, já fiz inúmeros negócios, pequenos, médios e grandes, dando oportunidade para todos eles ficarem felizes, as suas famílias, e quando um familiar vai entregar um menino para um empresário, tem que fazer uma análise do caráter, da capacidade e não só do que ele fala, tem que buscar um relato da vida desse profissional. Isso que é importante, da onde que ele veio, da formação, porque ao entregar um filho, os pais têm que ter uma confiança muito grande no empresário. E esses pais têm que sempre ter uma noção exata do que esse empresário fez, se jogou futebol, se tem uma formação universitária, uma formação familiar, várias performances para que não tenha o erro de amanhã e depois ser surpreendido com uma promessa e nunca ser concretizada. Depois há uma desilusão no próprio atleta, na família, e vai deixar todos os envolvidos com uma esperança enorme, mas uma desilusão por ter entregue o seu filho para um empresário sem condição nenhuma para cuidar da sua carreira. E aí